Equipe Alpha É hora de lutar, Guarfeões! Capturem todas as zonas! Zona A, segura! Você está na liderança! Zona B, segura! Zona B, segura! Zona B! Zona B! Zona B! Zona B! Zona B! O inimigo capturou a zona C 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 Munição C Perdeu a zona C Só restam 5 O inimigo capturou a zona C Perdeu 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 a zona C